Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? O Universo é muito bom comigo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Querido e amado, Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo. Como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo. Como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e Poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido. Como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida. Como posso melhorar? O Universo é muito bom comigo. Como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida. Como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo. Como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita. Como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas. Como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo. Como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo. Como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo. Como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como possam melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como possam melhorar? Poderoso Universo, como possam melhorar? Obrigado Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como possam melhorar? Obrigado Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como possam melhorar? Eu te agradeço Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como possam melhorar? O Universo é muito bom comigo, como possam melhorar? Obrigado Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como possam melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? O Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre trazer o melhor para minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Obrigado, Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e Poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? O Universo é muito bom comigo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Obrigado Universo, por tudo Universo, como posso melhorar? Obrigado.